Soca, 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 so Atenção todas as mulheres presentes Chegou o momento mais esperado O momento das safadas Safada, safada A rovinha chega triste Soca, 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 soca Vou socar nessa novinha, ela diz pra mim Soca, 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 soca Eu sou canela, seu canela, joão canola caramela Soca, 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 soca Vou jogar, vou jogar, vou jogar as caramela Soca, 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 so Tchau, tchau, tchau